A Secretaria Larissa Almeida, Desenvolvimento da Economia de Campina Grande Eu queria saber como é que está sendo os preparativos para a festa por parte da Secretaria Quais são as novidades que você pode contar para a gente? Olha, a gente está movimentando todas as secretarias da Prefeitura Como a gente fez o Natal Iluminado e que deu muito sucesso Foram uns 70 milhões de reais injetados na economia de Campina Grande Durante os 43 dias de Natal Iluminado E a gente está usando essa mesma logística de envolver as secretarias Desse trabalho em conjunto com a empresa que venceu a licitação Para que a gente possa fazer essa grande festa que viramos a chave São João, esse ano, ele deixa de ser algo que a Prefeitura dispende dinheiro Dispende verba pública para custear parte da festa Para o contrário, esse ano nós vamos receber pela exploração Pela movimentação do São João pela empresa vencedora Arte Produções Então é uma mudança de perspectiva do São João passar a devolver a Campina Grande Todo investimento feito para essa festa maravilhosa Que é a maior festa nordestina, a maior festa popular do Brasil Uma manifestação gratuita para o povo, para as pessoas participarem Durante 30 dias de festa, a gente não tem nenhum canto no Brasil algo igual E a gente tem a possibilidade esse ano de crescer cada vez mais E atravessar ainda mais as fronteiras do nosso país Junto com a Embratur A Embratur está trazendo para a Campina Grande Uma Fantur, trazendo agências de turismo da América do Sul Aqui para a Campina Grande Nos dias 19, 20 e 21 de junho E a gente vai estar recebendo essas agências de viagem Para que a gente possa alimentar, apresentar a Rainha da Borburema Apresentar os nossos distritos, apresentar o nosso São João Tradição Apresentar toda a organização e todo o preparo e cuidado que a gente tem Para receber o turista, inclusive o turista de fora das fronteiras do nosso país O turista estrangeiro, o turista da América do Sul E isso é fruto do trabalho do prefeito do grupo em Lima Que engaja todo o time para que a gente trabalhe de forma coordenada De forma intersetorial para fazer desse um grande evento Um evento que a gente vai ter aí E vai perceber várias secretarias atuando de forma muito proativa Porque vamos ter muitos espaços além do Parque do Povo esse ano A exemplo do quadrilhódromo, por exemplo Que vai ser um berço para as quadrilhas juninas Aconteceram os festivais das quadrilhas juninas Vai ter apresentação na pirâmide também Mas o quadrilhódromo vem para ser esse lugar de encontro das quadrilhas De evento durante o dia também Porque nós vamos ter memorial dos 40 anos também Vamos ter várias atrações para que durante o dia Seja o turista, seja o campinense, seja o expulsionista Que vem das cidades vizinhas Ele tenha muito o que fazer em Campina Grande Na Vila do Artesão, à Vila Cid São João Ao quadrilhódromo, aos espaços do Parque da Criança e Calçadão Que a gente vai poder, ou aos nossos distritos Ou ao distrito de Galante, Catolé de Boa Vista Que esse ano vai receber também São João pela primeira vez E São José da Mata Então trabalho com muito carinho Trabalho de toda a gestão do prefeito da UTI Lima Para a gente, nesses 40 anos, fazer uma edição histórica, memorável E que o campinense se orgulhe cada vez mais Que esses sejam os 40 e que venham mais 40 anos de São João pela frente E que, mais uma vez, a festa coloque o campina grande Para além do Brasil, mas também para todo mundo